Aplausos Aplausos Não me pegue, não me toque não Por favor, não me trago aqui Eu sou que ela te viu Não me faça Não me pegue, não me drogue Por favor, não me trago aqui Eu sou que ela te viu Não me faça Quero ver você E ver a ele passar por aqui Quero ver você E ver a ele passar por aqui É, me vou, e ver a perdoa o zoom Toque de antelos e chá Vamos pra andar pro lé Me pegue agora, teu beijo gostoso Pode até me amassar Mas me solte quando eu ver passar Quero ver você E ver a ele passar por aqui Quero ver você E ver a ele passar Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é ver e ler Passar Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é ver e ler E me solte quando aqui comigo Quero ver você E ver a ele passar por aqui Quero ver você E ver a ele passar por aqui Quero ver você E ver a ele passar por aqui Quero ver você E ver a ele passar por aqui Quero ver você E ver a ele passar por aqui Quero ver você E ver a ele passar por aqui E ver a ele passar por aqui E ver a ele passar por aqui Quero ver você E ver a ele passar por aqui Quero ver você